Dia 6 de novembro é o dia, cara, nunca esteve tão perto, a prova da EA está chegando e nesse vídeo a gente vai falar sobre essa reta final, essa finalíssima, a prova logo mais, falta pouco, rapaziada, vai ser aplicada no domingo, dia 6, você tem que ficar ligado nesse vídeo aqui pra não perder nada, vamos que vamos, o pirroa! Fala galera, eu sou o Abraão, canal Triunfo Militar, seja bem-vindo de volta ao meu canal, nesse vídeo um vídeo bem tranquilo, um vídeo mais de orientação, um vídeo mais de motivação pra você chegar lá, cara, e fazer o seu melhor nesse grande dia que é a prova dia 6 de novembro, se você não nos segue lá no Instagram, vai lá rapaziada, nos segue no Instagram, Triunfo Militar, conteúdo de qualidade voltado pra essa parte de concurso militar também. Como eu costumo dizer pra rapaziada, galera, a prova da EA já tem uma estrutura, ela já tem uma base que se repete ano após ano e vai se repetir de novo, por quê? Porque é a base da EA, você pegando as provas anteriores da EA, você vai ver isso, cara, e nessa reta final você tem que pegar o quê? Tem que pegar questão, tem que pegar provas de anos anteriores e tem que entender essa estrutura pra chegar lá e fazer o seu melhor. E principalmente, cara, principalmente na sua dificuldade. Na sua dificuldade você tem que fazer pelo menos a média pra depois buscar outra coisa, né, buscar uma pontuação um pouco melhor. Eu sempre dou o exemplo de física, né, a gente tem aí a parte de português, matemática, inglês e de física. Muita gente vai até bem em matemática, eu conheço gente que gabarita a parte de matemática, o cara, sei lá, tira 22 em português, o cara vai bem em inglês, mas chega em física, nem a média ele faz. E se você não fizer a média na matéria, você já sabe, você vai cair fora, não pode dar mole. E essa matéria, galera, matéria de física, é disparado o que mais pega. Quando eu pergunto, qual é a sua maior dificuldade? Física. E muitas das pessoas que têm dificuldade em física, acaba não encarando essa dificuldade de frente. Cara, se você tem dificuldade em física, você tá chegando na prova, não tá muito confiante, é normal a gente achar às vezes que não tá preparado, isso aí é perfeitamente normal. Eu também achei que não estava tão preparado assim, mas eu me preparei. Essa é a diferença, você tem que se preparar, tem que fazer o seu melhor. Você chegar lá na prova, o dia é o dia da confiança, o dia que você tem que chegar lá pra aniquilar, você tem que chegar pra botar fogo na prova. Tem que chegar pro fiscal e falar assim, ó, fiscal, a prova é minha, parceiro, a prova é minha. Tem que chegar igual maluco. E é isso mesmo, rapaziada, esse aqui é o espírito. Mas qual que é a questão? Se você tem uma dificuldade, né, como a maioria da galera tem dificuldade em física, você tem que ir pra fazer a média, cara, vai pra fazer o seu melhor, vai lá pra acertar pelo menos 12 questões. Por que que eu falo isso? Eu vou colocar o print aí dos reprovados da E.A. no concurso passado. Você vê, cara, que tem gente que manda muito bem. Como eu disse nesse exemplo, tem gente até que gabarita a matemática, mas chega em física e é reprovado. Então por isso que a sua estratégia tem que ser, pelo menos na sua dificuldade, se ela for na física ou em outra matéria, fazer a média. Depois você vai buscar o mais. Aí sim você busca o mais, mas a média você tem que garantir. Porque tem gente até que tira a média 8, pô, é excelente a média 8, né, mas não consegue fazer a média nas matérias, né, não consegue fazer o mínimo nas matérias. Aí é reprovado. Então nessa reta final, rapaziada, paz no coração, paz de espírito, chega na prova fazendo a estratégia que funciona, o básico que funciona, que é começar com as questões mais fáceis. Começando pelas questões mais fáceis, você vai ver que a prova vai se tornar mais tranquila. Tu chega lá nervosão, você chega na mesa lá, tu fica esperando a prova. Caramba, meu irmão, você que tem aquele ticket de mexer no celular, né, você já não vai poder mexer no celular, você vai ter que guardar o celular, você vai ter que deixar com o fiscal, tranquilo. Você vai chegar na tua cadeira, tu vai ficar um tempinho lá. Tu vai estar nervoso. Normal, é a prova que pode mudar a sua vida. Mas aí você vai pegar a prova, vai abrir e vai começar pelas questões mais fáceis, tranquilo. Depois você vai ver que tem questão que, caramba, como é que eu resolvo essa questão aqui? Eu não sei resolver isso aqui. Só que aí depois você vai fazendo as questões, vai começando pelas mais fáceis, depois vai pegando as moderadas, depois as mais difíceis. Você vai ver que naturalmente você vai conseguir resolver essas questões. Eu lembro que quando eu fiz a prova da E.A., eu pulei um monte de questão no começo. Eu falei, caramba, será que vai dar certo isso aqui? Só que, pô, eu tinha confiança, rapaziada, de que eu ia passar na prova. E eu tinha estudado realmente. Depois, pegando as questões com mais calma, lendo com mais calma, com tranquilidade, aí sim eu comecei a resolver uma por uma. Foi fluindo naturalmente. E veio um detalhe mais importante. Um dia antes da prova, galera, lá no sábado, você tem que ficar tranquilo. Você tem que ver um filme de boa. Você tem que ficar suave, mente sã, corpo sã. De boa. Não precisa você ficar afobada de querer revisar tudo que você não revisou nessa reta final. Não. Você, um dia antes, principalmente, tem que dormir tranquilo, tem que acordar cedo, porque os portões da E.A. fecham 9 horas, então você vai ter que chegar cedo lá na hora da prova. E tem que ir tranquilo com a cabeça relaxa. É o dia que você tem que estar muito bem. Então você tem que cuidar da sua alimentação, tem que cuidar da sua saúde. Não é brincadeira o que eu tô falando, rapaziada. Quem quer fazer a prova com dor de cabeça? Quem quer fazer a prova com dor de garganta? Pô, não dá mole pra isso. Então vá lá, cura da sua alimentação, dorme bem no dia anterior, pra chegar lá 100% tranquilão pra fazer o seu melhor. Eu anotei aqui também algumas datas importantes desse concurso, que começa a primeira etapa com a prova sendo aplicada dia 6 de novembro. Você tem a prova dia 6 de novembro, você vai ter o gabarito provisório da prova saindo no dia 8 de novembro. Depois o resultado provisório vai sair no dia 12 de dezembro. Já é o primeiro resultado. Aí depois vem a primeira concentração intermediária, que é a primeira reunião do concurso, né? Onde vão chamar os aprovados e um pouco a mais. É a reunião onde vão dizer pra você quando que vai ser a inspeção de saúde, quando vai ser o TAF. É reunião muito importante, que você não pode faltar caso você seja aprovado. Depois tem a segunda concentração intermediária, né? Que é o pessoal que não foi chamado na primeira. Depois vem a inspeção de saúde dia 31 de janeiro a 17 de dezembro. A segunda concentração intermediária, rapaziada, acabei não falando, é dia 6 de fevereiro de 2023. Beleza? Aí como eu disse, a inspeção de saúde de 31 de janeiro a 17 de fevereiro. A concentração final na EAR, depois de você ter passado em tudo, TAF, inspeção de saúde. Você vai chegar lá no dia 25 de julho de 2023. Vibrando, né rapaziada? Vai chegar vibrando. Beleza, minha tropa? Então, tranquilidade total. Mental, ó, de boa, mental muito importante. Vai que vai, a prova é sua. Confiança lá no alto. Vai, só vai. Não fica com medo de ninguém. Você sabe o que você fez e você tem que chegar lá e fazer o seu melhor. Beleza? Tamo junto, rapaziada. Até os próximos vídeos. Deixa o like aqui, ó. O seu like, a sua inscrição ajuda muita gente a tá crescendo aqui no YouTube. Beleza? Tamo junto, é nóis. Valeu! Tchau, tchau.